Estamos aqui com dois colegas do Piauí, formados agora no CAIC. Além de ser um avançado na arte de intervenção, os tutelos tinham formado nesse curso também. É muito importante para o Piauí. É muito importante essa evolução. Já acompanhei a evolução do Piauí, a cor do dele, o Fran, a Brasília, a intervenção da gente mandando dinheiro. E agora o Piauí, nós vamos ter esperto isso, isso é importante, é fundamental. E parabéns pela intervenção do sistema prisional do Piauí. Eu vou levar esses conhecimentos para o nosso estado, o estado do Piauí, para que seja difundida a doutrina do secretário Mauro. Uma doutrina que presta pela ordem e a disciplina dentro das unidades prisionais para manter íntegro os direitos do preso, da lei de exerções penais, dentro daquela tríade cooperacional, que é treinar, operar e instruir. E nos tornamos os primeiros avançados da Polícia Penal do Piauí. Um sentimento de orgulho, de pertencimento e de responsabilidade em propagar a doutrina de continuar as instruções, operando, treinando, instruindo, fazendo a Polícia Penal do Piauí melhor e que a gente esteja cada vez mais avançando graças a tudo o conhecimento buscado aqui.